Socorro Frati. Boa tarde, querido padre Antônio Furtado, Cezinha, Bânia na recepção, queridos ouvintes, rede de rádio Xalão seiscentos e noventa MFM noventa e um ponto sete. Que bom ter você, a sua audiência, é bom estar conosco, também você querido internauta que nos acompanha em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Também pelo YouTube, canal Rádio Xalão Oficial, acolha todos com carinho seja um divulgador da Misericórdia Divina. Dê seu like, assim alcança mais almas, divulga, compartilha. É isso que nosso Senhor quer de nós, que sejamos esses divulgadores da Misericórdia. Estamos aqui abrindo a hora da Misericórdia com o nosso querido amigo Diego Macedo, momento com Santa Faustina, maravilhoso. prepara o nosso coração. Já já recitaremos o texto da Misericórdia, receberemos todas as graças e também nos convertemos. Aprendemos tanto com essa santa, com tudo que nosso Senhor nos ensina através dela. Queridos, por vivermos neste mundo, é natural estarmos tão inseridos, apegados ao mundo. Pensamos como o mundo pensa. Jesus quer que compreendamos isso. Por isso fala com a linguagem do céu, da eternidade. Diz que somos passageiros aqui, que não somos do mundo, estamos no mundo. É de passagem. Só ele poderá realmente nos mostrar o caminho para o céu. Mas só entenderá quem tiver disposição, quem abrir o coração, quem se desapegar de si mesmo, de seus conceitos, de suas ideias, seus pareceres. Ou, a verdade é que ficaremos eternamente presos ao mundo, a esse mundo que nada nos traz, pois o que nos leva ao céu verdadeiramente são as obras que fazemos quando nos dispomos a fazer as ações que estiverem de acordo com a vontade de Deus. É isso que Jesus nos ensina. É isso que a irmã Faustina vai nos contar. Ela vai falar sobre uma realidade específica, mas essa realidade é muito excluída por todos nós. Tantos de nós a excluímos. Não conversamos sobre isso, não rezamos sobre isso, não refletimos, não partilhamos. Vamos entender, vamos pensar. Se fosse agora a hora, a nossa hora, se chegasse exatamente nesse momento a hora de partirmos. Ou se for mais tarde ou amanhã e tivermos consciência disso. Claro, Jesus nunca nos dará. Mas quais seriam as nossas atitudes? Pense na cruz de Jesus. Nessa via que nos leva ao céu. Somos cidadãos do céu. É esse o nosso real, concreto e verdadeiro destino. Vamos ouvir sobre isso, refletindo. Veja, ou ouça como Santa Faustina fez, ou agiu, está no parágrafo 1551. Abra o seu diário, o diário de Santa Faustina Jesus, no parágrafo seguinte, dá uma resposta a ela sobre essa situação. Vamos acompanhar esse episódio? Registre, irmã Faustina, no parágrafo 1551. Na meditação sobre a morte, pedi ao Senhor que se dignasse impregnar o meu coração dos sentimentos que terei no momento da morte. A graça de Deus respondeu-me interiormente que tinha feito o que estava ao meu alcance e, por isso, podia ficar tranquila. Nesse momento despertou na minha alma tamanha gratidão para com Deus que chorei de alegria como uma criança. Preparei-me para receber a Santa Comunhão na manhã seguinte como viático e rezei por mim as orações pelos agonizantes. Então ouvi estas palavras, Da maneira como estás unida a mim na vida, assim também estarás unida no momento da morte. Depois destas palavras, despertou-se em minha alma tamanha confiança na misericórdia de Deus que, ainda que tivesse sobre a minha consciência os pecados do mundo inteiro e os pecados de todas as almas condenadas, não duvidaria da bondade de Deus. Mas, sem pensar, me lançaria no abismo da misericórdia de Deus que está sempre aberta para nós e com o coração reduzido a pó, me lançaria a seus pés submetendo-me inteiramente à sua santa vontade que é a própria misericórdia. Queridos, paremos aqui. Paremos aqui para pensarmos, para refletir. Depois Irmã Faustina fará uma oração, mas eu quero parar, agradecer. É esse o segredo, meus queridos, a confiança na misericórdia. Jesus não é desse mundo, nós também não somos. Sua crucifixão por nós nos liberta das paixões e ilusões que nos aprisionam, que nos escravizam e nos fazem dar prioridade ao que não tem. E o que podemos fazer? Deixar que o Senhor possa agir. Tome agora um crucifixo. Contemple o crucifixo. Ore com Ele. Ore sem medo. Ore como uma criança que se lança nos braços do Pai. E deixe o Senhor revelar ao seu coração esse imenso amor que o fez aceitar essa crucifixão. Permita Ele agir. Falar. É sua vez de ouvir. Ouça a sua voz. Suplique ao Espírito Santo que renove a fé, a esperança. Tudo é possível que crê. Faça esse momento de oração. Confie firme que Jesus é o seu Senhor em tudo e confie. Se lance em seus braços com a intercessão de Nossa Senhora, de São José, dos Santos e de Santa Faustina. Digamos juntos, Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti